Olá, muito bom dia! Nos últimos 70 anos, o Maranhão perdeu 70% da Amazônia Legal, da Floresta Amazônica. Aqui no estúdio, a gente recebe o geógrafo e pesquisador do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, José de Ribamar Carvalho. E também o jornalista John Coutrin e o radialista Robson Júnior. É um prazer recebê-lo. 70% nos últimos 70 anos. Como que é o cidadão comum pode interpretar essa relação? É, primeiramente, bom dia a todos. A gente tem uma diferença muito grande em relação à floresta amazônica e o bioma amazônico, certo? Então, nós já perdemos, realmente, durante esse período, durante esse tempo, esses 70%, segundo os dados. Mas também é uma vegetação que se reconstrói, que se modifica. Então, a floresta já teve toda essa diminuição. Mas nós temos, em média, eu acho que 34% do bioma amazônico ainda no estado. Então, que ocupa 63 municípios de todo o estado para essa Amazônia legal. Embora eu não esteja ligado à Amazônia, é um prazer rever Ribamar. Hoje eu fazia uma provocação, aliás, essa semana, na quinta-feira, fazia uma provocação para os ouvintes, um repórter, ainda no Mãe Matinal, dizendo o que é que eles sentem saudade. E foram me buscar rios, florestas, trechos de onde as pessoas estavam, principalmente quem veio do interior, migrou para cá. Esse bioma, e agora eu quero meter até uma questão indígena no meio dessa história, eu tive um mestre na área e ele me disse que a gente deve muito dessa floresta que é medicinal, que às vezes é comestível dentro da Amazônia, aos indígenas, que quando eram empurrados com baionetas e com as armas, eles se enveredavam para dentro da Amazônia e foram fazendo verdadeiros canteiros medicinais e também de alimentação. Como é que esse bioma que ainda sobrou para a gente, o que a gente encontra ali? Encontra plantas medicinais? Como é que a gente ainda pode usufruir disso? O que é esse? O que representa esses 34%? Então, assim, esse bioma, quando se fala de água ou dos rios... Que inclui tudo. Ele está justamente tudo incluído. Então, quando eu perco 70% da Amazônia, eu perco 70% de rios, 70% de animais, eu perco todo o bioma do próprio clima dessa região. Então, a gente tem uma modificação total disso. A maioria das terras indígenas, elas estão justamente na área da floresta amazônica, do bioma amazônico. Então, a gente tem, dentre as principais, o bioma amazônico e o bioma do cerrado. Então, vamos dizer, esses dois principais. Mas, para as áreas indígenas, nós estamos justamente na área do bioma amazônico. Então, essas regiões, elas são essenciais para a proteção. Assim como também, infelizmente, essas áreas são uma das que mais têm queimadas. Então, tanto as áreas indígenas, quanto as áreas de preservação ambiental. A área ambiental do Mirador, por exemplo, que é a nascente do rio Itapecuru, é o município que mais tem queimadas no estado. O município que mais queima no estado é o do Mirador, que é justamente que está a nascente do rio Itapecuru. Então, a gente acaba tendo esses conflitos sérios nessa perca desse bioma. Então, as áreas de proteção, infelizmente, muitas delas têm áreas de queimadas e de destruição desse bioma imenso. Se a gente fizer uma projeção pessimista, um pouco mais adiante, você fala que Mirador. Então, se continuarem essas queimadas, essas perdas desse ambiente, a gente põe em risco a água que vai abastecer São Luís, que abastece aqui, não só São Luís, mas uma série de cidades no estado, ao longo desse rio. A gente corre esse risco. Corre. São 63 municípios. Que dependem diretamente. Que passam, que fazem parte da bacia do rio Itapecuru, no estado. E a gente tem problemas na nascente dele. Então, que é uma área de proteção. E que a gente tem áreas imensas de gado. A gente tem empresas de agronegócio. Então, áreas que não poderiam estar sendo ocupadas. E são utilizadas para isso. Então, a gente corre riscos imensos. A bacia do Itapecuru e todo o bioma amazônico. Mas, também, assim, quando a gente fala dessa projeção, há 70 anos atrás, nós também tínhamos menos leis ambientais. Então, a gente teve uma perda maior nesse período. Atualmente, nós já temos leis que conseguem controlar um pouco mais. Eram para solucionar. Mas, elas existem. Elas já existem. Eu queria saber a sua opinião em relação, por exemplo, a que o Maranhão você citou lá, a questão do agronegócio em relação a alguma dessas áreas que podem prejudicar. Eu queria saber se a sua visão em relação se dá para quadunar, juntar esses dois vetores, esses dois fatores. A questão econômica com a questão ambiental. É necessário que exista. Então, a gente não pode ter uma visão apenas ambiental sem diferenciá-la ou tirá-la da econômica. Até porque a maioria dos ganhos econômicos, a matéria-prima é ambiental. Então, não tem como a gente se livrar disso. Agora, a gente tem que buscar formas, medidas, que consigam conciliar essas duas coisas. Quando a gente, no IMESC, a gente faz os boletins trimestrais de queimadas. Então, a gente busca justamente por que razão tal município teve uma maior quantidade de queimadas. O que justifica isso? E muitas das vezes, dentro dessa busca de justificativa, a gente pega a quantidade de queimadas, que é colocada lá pelos satélites do INPE, e pega os índices de chuva. E aí vai ser muito claro. Bora lá. Aquele município que mais teve queimadas foi justamente o que menos choveu. Então, bora confirmar. Quando a gente pega os dados, que nada, o município que mais teve queimadas foi também o município que mais teve chuva. Que mais teve chuva? Que mais teve chuva. Mas como explicar isso? E aí, o que a gente faz? Que busca isso que a gente tem? Então, vamos lá para o setor de produção agrícola. E aí, tem muitos desses municípios que quando, qual justificativa? Quando começa a chuva, é o período que eu tenho para plantar. E a gente ainda tem o pequeno agricultor não colocando a culpa de queimadas no pequeno agricultor. Mas ainda existe essa cultura de limpeza do terreno a partir do fogo. Então, a gente, isso acaba sendo um indicador. Quando começa a chuva, é o período que ele tem para plantar. Então, por isso que, às vezes, coincide isso. Tem algumas práticas do próprio agronegócio, algumas culturas, que elas acabam utilizando bastante o fogo. Então, isso também acaba ocasionando essas modificações. Então, a gente tem tanto na agricultura familiar quanto no agronegócio. Então, tanto a questão do fogo quanto outros problemas mas que acabam colocando em risco a questão ambiental. A Amazônia Maranhense, não sei se a gente pode utilizar esse termo, mas a Amazônia Maranhense, neste ano, em comparação com anos anteriores, houve mais queimadas nesse período? Pior que não. Não, né? Não. Não. Esse ano queimou menos que ano passado, segundo os dados. Nós tivemos menos queimadas em si. Eu até, dentro da própria discussão que a gente tem, o que ocasionou, tanto quando a gente se reúne lá para as discussões, às vezes eu até coloco, acho que aquele dia em São Paulo, que escureceu, às três horas da tarde, escureceu e foi das queimadas, então se ocasionou como análise da água da chuva as cinzas de queimadas da floresta, então eu acho que isso, eu acho que São Paulo, por esse destaque maior, metrópole, eu não sei, às vezes eu acho que pode ser isso. Por que se alisou a coisa? Isso, agora sim, isso foi essencial. Eu não estou colocando, a gente teve uma menor quantidade de queimadas esse ano em relação ao ano passado, até esse período, então a gente ainda não terminou e se a gente for avaliar, o mês que mais queima aqui é setembro, então o mês que acabou, se é justamente esse período, agosto, setembro, outubro, são o período que a gente mais tem queimadas porque a gente tem uma diminuição da quantidade de chuvas, então a gente tem um período mais seco. Na minha adolescência, até a fase adulta, era um vento muito mais forte, eu tenho observado agora que outubro, isso está evoluindo para outubro, a gente chegou a outubro e eu estou percebendo ventos agora, até analisando as informações do clima-tempo, que nós temos um vento soprando agora, mas agora nesse período, não sei se está havendo alguma mudança, e queria também fazer uma outra pergunta que não está relacionada a queimadas. Existem exageros, quando se fala, por exemplo, que o agronegócio, principalmente da soja no Maranhão, isso pode gerar problemas em nossos lençóis freáticos, por exemplo, isso pode afetar os lençóis e pode afetar, digamos, a água que a gente bebe, houve mesmo, o próprio presidente agora liberou uma série de agrotóxicos, isso recebeu muitas críticas, como é que fica, existe hoje uma análise dessa quantidade, hoje a gente não percebe, não é só mais no sul do Maranhão, quem vem aqui de Tutóia, fiz uma viagem de Tutóia, vindo aqui por fora, que é mais longo o percurso, e vi campos inteiros de soja, de soja, isso, como é que está o controle disso, Imbamar? As questões econômicas, realmente, quando começa a se discutir ela, para as atividades primárias, o agronegócio, é uma atividade importante para o Estado, então, se a gente for dizer que não, economicamente, é importante. Não podemos demonizar, o agronegócio. Não podemos, não podemos, até pelas próprias atividades, impostos, e as questões econômicas do Estado. Existem vários estudos, sobre essa utilização de agrotóxicos, e também estudos de lençol freático, a maioria dos estudos que eu leio, também não sou especialista na área, mas o eucalipto, ele produz um problema maior, em relação ao lençol freático, do que a soja. Então, a plantação de eucalipto, ela tem, ela levanta um risco maior, aos lençóis freáticos, em relação à soja. Como a gente tem áreas muito grandes, de plantação de soja, e a questão dos agrotóxicos, então, a partir da própria chuva, a gente pode ter uma contaminação, do lençol freático e dos rios. Então, não é questão de secar o lençol freático, mas de contaminação, dos rios e dos lençóis freáticos. Agora eu fiquei curioso, em relação, eu andei pela floresta de eucaliptos, lá, de uma grande empresa brasileira, que começou a plantar, desde 79, a plantação começou em 1979, e eu passei por dentro da floresta, a MA-010 estava com problema, e eu passei por dentro da floresta, impressionante, parece que alguém passou ali, é como se fosse um piso, quase parecido com o desse estúdio, uma coisa muito dessa, porque ele retira toda a água, é isso? O eucalipto retira tudo que tiver, parece que não nasce quase nada ao redor do eucalipto. A biodiversidade da plantação de eucalipto é mínima, você não consegue ter nem formiga. É impressionante, eu fiquei impressionado com aquilo. John? Em relação ao trabalho das ONGs, o presidente Bolsonaro, até no início dessa polêmica, sobre as queimadas, questionou o trabalho dessas ONGs, mas a gente observa, a gente lê, a gente conversa com algumas pessoas ligadas ao setor, e a gente observa que as ONGs têm papel fundamental, tanto na questão das queimadas, quanto no desmatamento. Aqui no Maranhão, como é que é a atuação delas? Assim como a gente não pode colocar todos os problemas no agronegócio, a gente também não pode colocar todos os problemas nas questões ambientais, na natureza em si. Às vezes, alguns discursos, eles são colocados como se as áreas indígenas, por exemplo, as áreas de proteção, elas atrapalham o desenvolvimento do país. Isso não é verdade. Então, são essenciais essas áreas de proteção ambiental para que se tenha áreas verdes no país. as ONGs, e talvez a discussão maior seja entre as ONGs nacionais ou as ONGs internacionais, e por que elas se concentram em áreas indígenas, ou nas áreas da floresta. Mas, no meu ponto de vista, isso está muito ligado, é porque são justamente populações e áreas que precisam mais. A gente não vai precisar de muitas ONGs, vamos dizer, que no centro das cidades, ou em áreas que têm um desenvolvimento maior. Então, elas precisam justamente estar nessas áreas que têm um menor posicionamento do poder público. Certo? Então, no meu ponto de vista, elas são essenciais, tanto para a proteção da questão ambiental, quanto também muitos por trabalhos sociais e espetaculares. O que devemos fazer, então, todos nós, sociedade, poder público, empresas privadas, para preservar essa nossa Amazônia Maranhense, esses 34% restantes? Em primeiro ponto, a gente tem que ter muito respeito à questão ambiental. Então, é essencial não se olhar para a floresta amazônica como um empecilho. Como eu disse, a floresta amazônica é essencial para o nosso clima, é essencial para as águas dos rios e é essencial para os nossos animais, então, para a biodiversidade como um todo. Então, a gente tem que ter um respeito e uma consciência de que, sem essa floresta amazônica, sem essa vegetação, a gente não consegue ter vida. Então, nós não teremos vida se a gente não conseguir preservar essa vegetação. Então, a gente precisa ter essa consciência. eu preciso da natureza para eu sobreviver para os meus filhos, para os meus netos. Então, se eu não preservo, eu não estou dando a chance para as novas vidas continuarem no planeta Terra. Além da conscientização. E aí, a gente vai ter a própria pesquisa, então, diminuição da quantidade de resíduos. Então, a gente consome muito e a gente produz muito lixo. como colocar os nossos dejetos. Então, como que eles devem ser jogados nos rios, nos mares. Então, a gente tem que ter diminuir a quantidade de água que a gente consome na utilização dela, na torneira, descargas. Então, conseguir trabalhar. Eu acho que a nossa geração, infelizmente, ela não foi muito trabalhada para a conscientização. eu acho que as crianças, hoje em dia, elas estão sendo mais educadas. Elas brigam mais com os pais. Pais não deixam a luz. Elas são achadas. Então, acho que essa construção, ela está tendo para todo esse carinho e atenção que a gente precisa ter com a natureza. Ou seja, as mínimas atitudes que a gente possa adotar dentro da nossa casa, essas atitudes vão impactar mais? Vão, vão, devem e a gente precisa fazer essas pequenas mudanças de vida. Que bom. Agradecemos muito a presença do senhor. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Resenha, faz um rápido intervalo. A gente volta já já com o balanço dos últimos dias e, claro, as apostas para a semana que vem. Daqui a pouco. Estamos de volta com a nossa resenha para fazer as apostas da semana que vem. Claro, comentar um pouquinho sobre os assuntos que tiveram destaque nos últimos dias. Começando com você, John. Quem que você destaca? Sem dúvida. Sem dúvida, a gente teve a reforma da Previdência ali. A aprovação em primeiro turno. Primeiro turno. Primeiro turno. Ainda esse segundo é que são elas, né? Segundo turno vai depender muito do governo poder de articulação do governo. Já fazendo a projeção para a semana que vem. Votação de segundo turno de semana que vem. Exato. Recado dado pelos senadores que podem até adiar. O Davi Alcolumbre já fala em votação no segundo semestre de outubro. O que eles querem? Eles querem aí uma distribuição... Segunda quinzena de outubro. Isso. Segunda quinzena de outubro eles querem uma discussão maior em relação à distribuição da sessão onerosa do dinheiro da exploração, né? Do petróleo, do pré-sal, do petróleo, novos campos. Nós também aqui no Maranhão vamos ganhar. Com certeza. Agora é interessante, viu, Robson e John, que essa aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado desta semana mostrou a fragilidade e a dificuldade do governo na articulação junto ao Congresso. Primeiro, alguns destaques que o governo não conseguiu aprovar. Isso. Teve que engolir, digerir o texto que os senadores aprovaram e os senadores continuam pressionando muito o governo. Demais. O destaque principal, o principal destaque ali que o governo sofreu o mais duro golpe foi em relação a bônus salarial. O governo queria que isso fosse derrubado, mas, graças à atuação de dois senadores maranhenses, importante destacar isso, a Elisiane Gama, senadora, apresentou destaque na tribuna e na articulação com o senador Everton. Os dois trabalharam juntos nisso e conseguiram aí que se mantivesse esse abono salarial nas regras atuais, ou seja, aquele que ganha até R$ 2 mil. Então, ali foi um duro golpe até porque, para você ter uma ideia, Steven Robson, a falta de articulação do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, tinha senador que votaria a favor do governo e não conseguia nem chegar, estavam no elevador. Ou seja, parece que ali não havia muito entrosamento entre eles. Fizeram o cálculo errado, o líder do governo fez o cálculo errado, Rogério Marinho também fez o cálculo errado, eles acabaram sendo derrotados ali em um recado expresso dos senadores. Matemática nas votações não pode errar. Não pode. Robson, seu destaque nesta semana. Eu venho buscar, me permitam buscar destaques no repórter Difusora, uma coisa que me causa grande preocupação. Na semana passada, nós falamos ainda, repercutimos no acidente que aconteceu na área do Jaracati e eu coloco agora o número de acidentes com moto. É impressionante, nós tivemos mortes, pelo menos foram duas mortes nos últimos dias. Não, foram dois casos de mortes aqui mais próximos e outro no Jaracati. Um sujeito que atravessou a moto matou uma mulher, ele sobreviveu, mas a mulher morreu. Nós tivemos uma família que foi atropelada durante a semana lá na área do Arasagi, duas mortes atropelaram, quer dizer, na faixa de pedestre, as duas mortes não respeitaram a faixa de pedestre e atravessaram e atingiram uma família inteira que ficou lá no chão. Os ordens fizeram essa observação. Eu acho que está na hora da gente colocar na pauta, eu digo a gente como sociedade, não falo repórter e difusora, que já coloca na pauta todo dia, essa preocupação, como é que essas pessoas estão habilitadas para estar com esses veículos? Porque é muito, gente, em uma hora de programa a gente tem pelo menos ali uns quatro ou cinco registros e é a realidade das grandes cidades. Por quê? São Paulo morria, mais de uma pessoa por dia. Uma foto hoje é barata, o número de profissionais que estão sem emprego acabam nesses aplicativos de entrega de comida e outros produtos comprando uma moto para sobreviver, não tem a mínima perícia para ir ao trânsito, eu acho que é uma boa discussão, sim, como preparar melhor em termos de educação, em termos técnicos os futuros motociclistas. Outro destaque na sua visão agora no campo do Maranhão. Aqui no Maranhão foi uma discussão travada esta semana ali na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão entre dois deputados, o deputado César Pires e o deputado de Iglesias por conta aí sobre a saúde do Estado do Maranhão. O HTO, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, justamente, até se relaciona nos acidentes de moto, em que o deputado César Pires de oposição disse que o hospital não estava atendendo toda a demanda, mas o deputado de Iglesias foi à tribuna e disse que sim, cerca de 400 cirurgias por mês, 400 cirurgias por mês somente no HTO. Então, mas a briga foi porque essa informação teria sido passada pelo Iglesias ao César Pires, depois o Iglesias foi à tribuna e disse que era fake news do César Pires, ou seja, a informação que ele passou e acabou gerando esse desconforto. É muito complicado. Então, bateram boca, discutiram, e o Iglesias anunciou que acionará o Conselho de Ética contra o deputado César Pires, o deputado César, de oposição, o deputado Iglesias da base do governo Flávio Dino. O acionamento deve ser então na semana que vem do Conselho de Ética. Já vai entrar com uma representação do Conselho de Ética. Mas com a sua experiência de cobertura, é muito difícil que vingue, né? Sim, claro, claro, sem dúvida. Mais um bate-boca. Claro. O que me inquieta às vezes na política, desculpem os nossos deputados, senadores, vereadores que nos acompanham, essas bandeiras, elas tiram às vezes a credibilidade das falas. As falas viram mais bandeiras do que coisas mais técnicas. Eu tenho acompanhado o esforço que tem sido feito, por exemplo, de relacionar hospitais de grande nível do Brasil que estão vindo para cá criando rotinas diferentes ou recriando rotinas, principalmente nessa área. por exemplo, lá na periferia que era uma grande preocupação e que permanentemente estava no Repórter Difusora que era o Socorrão 2. Reduziu bastante. Eu te digo que eu tive parênteses que estiveram sendo atendidos ali e era complicadíssimo e hoje melhorou bastante. É o que eu digo, não é um fato isolado, não é apenas uma questão relacionada à saúde. É preciso que a gente observe essa quantidade de motocicletas espalhadas pelo Maranhão, inclusive, onde as pessoas andam cinco pessoas numa moto às vezes sem capacete nenhuma delas dizem assim, não é porque eu vou bem ali na esquina. Teve um caso que a gente inclusive relatou que a pessoa disse que pediu emprestada a motocicleta e a pessoa não tinha nem carteira, não tinha nada e nem tinha capacete também. Acabou sofrendo acidente. Não é porque eu vou só ali na esquina. O ir até ali na esquina geralmente acontece as grandes tragédias. As grandes tragédias acontecem, grandes acidentes em locais absolutamente tranquilos. o cinto que eu vou só ali na padaria passa numa esquina apostas para a semana que vem além daquela que você já destacou. na previdência eu ainda vou trabalhar a questão local ainda, esteve sobre o centro de lançamento de Alcântara que é uma discussão ali em relação à comunidade que não abora mais uma vez as 800 famílias e houve um questionamento sobre, digamos assim que não estava se olhando muito para essa questão apenas em aprovar o acordo na Câmara mas devido a essa cobrança alguns deputados vão realizar reuniões já a partir da próxima semana para discutir esse ponto específico que trata-se da questão das famílias que não bolas. A bancada maranhense na Câmara está liderando esse processo? A maioria da bancada maranhense hoje a maioria é favorável a esse acordo a grande maioria quase todos os deputados são favoráveis um ou outro ali que tem uma posição mais de oposição mas já um consenso não digo a bancada mas alguns deputados estão aí digamos assim atentando mais para essa questão da expansão do centro ou seja, se haver ocorrer essa expansão no centro lançamento de Alcântara podem ser removidas essas comunidades então eles querem discutir logo isso e não deixar para deputados depois Interessante voltar a essa história de Alcântara eu acho muito importante sabe por quê? Porque aqui mesmo no programa nós vimos já há vários meses atrás que aqueles primeiros que foram deslocados eles não ficaram muito bem adaptados são pessoas que perdem tradições a Difusora inclusive fez um trabalho espetacular com a Cristiane o Câmara 4 foi lá para ver essas pessoas muitas delas ficam deslocadas e aquilo ali vai gerar transtornos por muito tempo sabe é um lado afetivo emocional cultural psicológico tem uma série de coisas que ligam as pessoas à terra mas não é só por essa emocional não é porque é de onde eles tiravam sustento as primeiras que foram mudaram de ambiente ainda na primeira fase muitas delas não ficaram bem adaptadas eu acho que é preciso olhar eu acho que tem que se respeitar essa questão humanística sim companheiros muito obrigado por mais essa participação resenha vai ficando por aqui tenham todos um ótimo fim de semana no sábado que vem a gente retorna trazendo outros assuntos que interessam diretamente a você tchau tchau até sábado que vem tchau